Vamos brincar aqui no csgo.net, na minha conta. Eu ia depositar na conta de um inscrito, mas eu acabo trolando, não tava dando pra depositar porque o meu PicPay travou o meu dinheiro! Vamos lá, guys. Estou com mil dólares e mil bônus points. A gente vai começar gastando esses bônus points aqui na caixa do Zaiú. Cinco caixas do Zaiú, naquele jeitão. 133 bônus points, custa cada caixa. Tô abrindo cinco de uma vez e... Mais zolbeiros, mais zolbeiros. Deu 120 dólares. A gente vem aqui e abre mais duas. Mais duas, naquele jeitão. Tranquilo. Deu aqui, ó. Bônus points, pra quem não sabe. É bônus, tipo, não é dinheiro. Vamos lá, guys. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, não se esqueça. Utilize o cupom 1REI, que você ganha 40% de bônus. E, além disso, usando o cupom 1REI no csgo.net, você participa do sorteio mensal. Torteio mensal, o qual é de 14 facas Tiger Cusp, no valor de 37 mil reais. 77 dólar é nossa, viu? 20%. Não veio. Mais um tiro de 100 dólares nela. Voltamos pra saldo inicial. Não, 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 não. Estamos aqui, ó. Tranquilinho. 20% ela já é nossa. Pelo amor de Deus Obrigado Pelo menos uma Eu vou pegar aquela AK ali pra mim Peguei a AK aqui, 500 DOL Vou ali buscar a comida que acabou de chegar Já tô voltante Vou ver como que tá essa AK e já vou sortear pra vocês Mil reais no Pix, já volto Torce pela Vim Blue Jam humildemente Já volto aí, Mens Ela veio nova de fábrica StatTrek Mano, não foi muito bom Eu me apavorei Mano, ela vale 3 mil reais O float dela veio 0.06 Vamos ver como é que tá dentro do jogo essa AK Mano, não deu bom hoje A gente deu um monte de tiro escaralhado Caralho, ela veio linda Olha esse azul concentrado Olha essa parte de trás Full azul E aqui na região do cano full azul também E a parte de trás full gold Caralho, essa AK tem seu charme demais Deixa eu equipar ela e ver ela dentro do jogo Não deve ter overpay, creio eu Mas é uma skin extremamente bonita Caralho, ela tem seu charme demais A porra Quem aí que tá assistindo gostaria de ganhar uma casinha dessa? Mano, provavelmente eu não vou usá-la Mas eu posso fazer um sorteio especial pra vocês Caso vocês queiram É uma AK que vale a bagatela De 3.204 reais Mas lembrando, só coloque dinheiro que você possa perder Porque é isso Tamo junto meus lindos Cupom 1REI Que você ainda apareceu no sorteio mensal De 14 facas Tiger Cup No valor de 30 37 mil reais Em facas Tamo junto É nóis Tchau